Fala galerinha, tudo bem com você? E como prometido, eu tô aqui na TVU pra ensinar pra você uma massa 10, uma massa estabilizada de chocolate. Vamos aprender passo a passo, fácil, somente aqui na TVU, gente. Vou mostrar pra vocês todos os ingredientes da massa, tá bom? Foca aqui nos ingredientes. Gente, a massa é de chocolate, são 3 xícaras e meia de farinha de trigo, lembrando que todas as xícaras são de 240 ml, tá bom? 3 colheres de leite em pó, colher normal, tá? Colher de sopa. 2 xícaras de 240 ml de açúcar. 8 ovos jumbo, tá? Pode ser 10 ovos pequenos aí no interior, aí na cidade de vocês, tá bom? Na minha cidade eu já encontro ovos maiores e eu coloco 8 ovos grandes. 1 xícara de chocolate em pó, 1 colher de almoço picante bem cheia pra sorvete e 240, 250 ml de água. Agora é muito simples, tá, gente? Essa massa é feita pan de ló, pra aniversário, bolo no pote e também tá sendo muito utilizado ela no meio do ovo de Páscoa, gente. Aproveita vocês aí pra aprender, é super fácil e prático. Eu vou mostrar pra você passo a passo e depois eu mostro assado. No bolo da batedeira. A colher bem cheia de almoço picante. Vou mexer bem, mas Lu, o que que vai virar? Vou mostrar pra vocês qual é o ponto correto da massa, tá? Vocês vão misturar bem, bem misturadinho, tá? Sem pressa. Massa fica fofinha, deliciosa, cheirosa, saborosa. Procura fazer com farinha mais clara, tá? Chocolate 50%. Eu utilizo a farinha, o açúcar refinado, tá bom? O almoço tab, eu utilizo, eu gosto dele devido ao quê? Devido a ele dar um bom rendimento, tá? Vou colocar no bolo da minha batedeira e vou deixar bater por, no mínimo, uns 3 minutos, tá bom? Vou pedir pra minha filha focar aqui, tá? Vou colocar no bolo da minha batedeira e vou deixar bater por, no mínimo, uns 3 minutos, tá bom? Vou pedir pra minha filha focar aqui, eu não peguei o bolo. Foca aqui, filha, a massa, tá? Ela fica assim, não tem segredo, tá? Vou colocar o bolo na minha batedeira, não estranhe que eu tô com uma mão sem a luva e a outra com a luva. Eu machuquei, tá, gente? Então eu coloquei. Vou deixar bater no mínimo uns 3 minutos, tá? Foca bem nela, pra você ver como que ela vai botar o cheiro. Eu vou parar agora, nesse exato momento. Vou erguer o bolo da minha batedeira, vou dar uma mexida pra descrudar todo o cantinho, tá? Porque eu não posso deixar nenhum resíduo nessa massa, tá bom? Agora, de agora em diante, eu vou deixar bater pra vocês verem como que ela vai multiplicar, tá? Antes de eu voltar a bater, eu vou colocar uma colher de essência, tá? Vou utilizar a própria tampinha da essência. Ó, uma colher de essência de baunilha ou da sua preferência, tá bom? E vou pôr pra bater novamente. Gente, eu vou deixar bater por 10 minutos, tá? Mais 10 minutos, sim, vai dar um rendimento de glúteza. Vou colocar só na massa. Vou com muito cuidado mexendo aqui, ó, bem no cantinho, tá? Porque eu quero ela totalmente lixa, não pode ficar nem um excesso de resíduo. Gente, pensa numa massa saborosa. Você pode estar utilizando ela, bolo no pote, bolo no aniversário. Ela é super prática, super cliente. Tenho dado aula pra várias pessoas que vêm acompanhando no meu grupo fechado, tá? Onde todas as pessoas que estão conseguindo a corrida extra. Vocês podem observar que ela vai começar a dobrar. Ela tava na metade da batedeira e ela já tá dobrando. Ela vai chegar aqui, ó. Ela vai subir muito, gente. Tá vendo? Eu vou ter que mostrar pra você o resultado da massa de pandeirão de chocolate. A 25 por 25 por 10 de altura e a de 15 por 10 de altura. Gente, olha a maciez dessa massa. Simplesmente fofinha, tá? Fofinha. Aonde você pode estar fazendo bolo no pote, bolo de aniversário. E na próxima edição nós estaremos fazendo com essa massa de chocolate dentro do ovo de Páscoa. Somente aqui na TV1. Vem com a gente. Vem com a gente.